Oi gente, meu nome é Maria Salles, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje, gente, estarei trazendo para vocês uma pasta de limão, ela fica muito boa, fica sensacional. Uma pasta para lavar a sua louça, o seu alumínio, o seu inópolis, o seu fogão. Gente, essa pasta, ela é muito boa, eu já fiz algumas vezes aqui na minha casa e essa pasta fica simplesmente sensacional. E aí, gente, é uma ideia de você estar fazendo aqui essa pasta, que você vai estar reaproveitando os sabões que você tem aí na sua casa, que você não sabe mais o que fazer, né? Porque tem bastante. Então, a ideia de fazer essa pasta aqui é simplesmente sensacional. Gente, para essa receita, vocês vão precisar de 300 gramas de sabão caseiro, certo? Mas é sabão sem soda, não é sabão caseiro com soda, é sem soda. De 15 ml de água, 50 ml de detergente, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de sal e 50 ml de álcool. Dando início à nossa receita, nós vamos estar colocando aqui a nossa água, o nosso açúcar e também o nosso detergente. Iremos levar tudo isso aqui ao fogo. Depois que tiver tudo dissolvido, nós iremos dar continuidade à nossa receita. Então, gente, aqui o nosso sabão, ele já dissolveu. Então, nós vamos estar colocando aqui umas gotinhas de corante. Vamos estar colocando aqui o nosso álcool. E também vamos estar colocando aqui o nosso sal. Vamos estar colocando aqui tudo, mexendo muito bem, para poder pegar a consistência aqui. E aí, nós já vamos estar colocando aqui nas nossas forminhas. Então, gente, aqui está a nossa pasta. Eu já coloquei aqui esse pote de margarina. Agora eu vou esperar elas esfriarem e depois eu volto mostrando o resultado para vocês. Então, gente, aqui a nossa pasta de limão. Ela já está pronta. Como que ficou essa pasta? Ficou simplesmente sensacional. Olha, durinha, parecendo o mesmo sabão. Se fosse o caso de pegar para lavar a roupa, daria tranquilo e calmo. Eu vou fazer, gente, um teste aqui, lavando uma panela, para vocês verem o resultado dessa maravilha. Gente, ó, eu vou estar lavando aqui essa panela para vocês. Olha como que ela está toda encardidinha. E eu vou estar aqui lavando essa panela para vocês, para vocês verem o resultado da nossa pasta. Olha, gente, o tanto de espuma que essa pasta faz. Olha, gente, o tanto de espuma que faz e o tanto de brilho que essa pasta dá na panela. E aqui, gente, sem muito esforço, sem maracotaia, sem usar outra coisa que não foi a pasta. Eu só usei simplesmente a pasta. Nada mais a pasta com a bochinha com o gombrilho. Olha, gente, olha que resultado maravilhoso. Olha que brilho sensacional nessa panela. Então, gente, vale muito a pena que a nossa pasta realmente, ela funciona, ela realmente fica durinha. Às vezes, você pode ficar com um pouco de medo, um pouco de dúvida, como aqui já foi feita de um sabão multiplicado. Mas, para vocês verem, gente, como dá certo. Foi, eu desinformei para tirar a dúvida aí de vocês. Aqui é porque eu passei aqui para aliar essa panela e ficou assim. Então, gente, façam o que funciona. Então, gente, foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva aqui no canal e também ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades aqui do nosso canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!